Fala Flávio, tudo bem? Meu nome é Gilson, eu tenho acompanhado aí seus vídeos aí no YouTube, né? Sou inscrito no seu canal e eu tenho uma dúvida, né? Eu não sou criador de coelho, né? Eu tenho coelho, mas é doméstico mesmo, né? Comecei a criar aí há pouco tempo e queria saber referente ao cruzamento de raças, né? Minilope Fuse com o holandês, né? Eu queria saber sobre um pouco disso, né? De cruzamento de raça de coelho, o que acontece, o que muda? Se puder responder aí, eu agradeço, valeu, obrigado, hein? Eu falo aqui de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Pergunta do nosso amigo Gilson, lá de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Obrigado pela tua pergunta, Gilson. Muito obrigado pela tua participação aí no canal. Mas, a gente tem que falar, né? Que quem ainda não nos conhece, meu nome é Flávio, eu sou proprietário da cabanha Coelho Bonito, aqui da cidade de Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul. Gilson, a tua pergunta é interessante, né? Sobre cruzamentos de coelhos de diferentes raças, né? Não é que não possa, eles podem cruzar, todos são coelhos, né? Todos são coelhos, porém de raças diferentes, né, Gilson? Não é um cruzamento muito legal, nem indicado, porque os filhotes que vão nascer, o resultado desses cruzamentos, são mestiços, né, Gilson? E aí vai ficar difícil da gente poder falar lá para o nosso cliente, ou para quem vai adotar aquele coelhinho, a raça que ele vai ser. Uma coisa é certa, são coelhos de porte pequeno, só isso. Mas, raça, uma raça específica, eles não vão ter. Porém, alguns cuidados, Gilson, devem ser tomados. Por exemplo, a escolha de fêmeas, já que vão ser raças diferentes, né? Uma fêmea pequena para um coelho grande. Imagina, tem os riscos desses cruzamentos de raças diferentes. Imagina a gente cruzar uma fêmea de Netherland, que é considerada a menor raça do mundo, com um fuzilope, que é um dos mini coelhos relativamente grandes, né, Gilson? A fêmea pode ter diversas complicações durante a gestação e durante o parto também. Tá bom, meu amigo? Não é dos mais indicados esse cruzamento e a gente não indica. Tá certo? E você que está nos assistindo, né, que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, vai estar nos ajudando, nos incentivando, que a gente vem com muita matéria nova aí pela frente. E também tem uma dúvida, a sua dúvida, talvez, vai estar ajudando outras pessoas? Faça como Gilson, lá de Ferraz de Vasconcelos. Manda o teu vídeo fazendo a tua pergunta e nós, na medida do possível, vamos estar postando aqui no nosso canal e ajudando mais e mais pessoas aí pelo Brasil e afora, né? Tchau, tchau!